E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na série de Rumo à Linda e hoje, mano, vamos jogar um pouquinho, né? Nessa série aqui, bom, tô na metade do Rupin, um pouquinho mais da metade, né? Deixa eu ver, atualizaram aqui as missões, a missão, que era a missão semanal, né? E agora eu vou jogar aqui com o doido pra fazer essas aqui Hoje eu tô com a missão de capturar ponto, blindagem e ponto de controle Interessante, capturar ponto, ponto de controle, bem suave, né? Tomara que a gente caia nesse modo Bom, usar o Overdrive na batalha, enfim, é só jogando mesmo E aqui eu tô no nível 9 Vou passar do nível 9 agora, vou ganhar uns aumentos de velocidade, né? Enfim, bom, deixa eu ver se eu tenho container pra abrir Não tenho, beleza, vamos jogar um pouquinho então O pessoal tava pedindo pra eu jogar um pouquinho de chamas Então vamos de chamas Vamos com chamas rosa lá, que é maneirão Pronto Deixa eu ver, pintura Bom, pintura Vamos com essa daqui, que eu acho que é essa aqui que eu ganhei, né? Essa aqui eu ganhei no desafio aqui, não foi? É a nova Aí, ó, é ela mesmo Flores suaves, vamos usar ela E de carroceria, vamos de caçador E vamos lá Ele tá com alteração, né? A torreta Aquela alteração que ele queima mais rápido, né? Essa alteração foi nerfada, então Piorado um pouquinho, mas continua sendo Boa na minha opinião Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã E também às 8 horas da noite, beleza? Tem dia que vai ter vídeo extra Na parte da tarde, mas Tem dia que vai ter, tem dia que não vai ter Certo? Se puder deixar um gostei e compartilhar Muito obrigado E vamos lá, vamos lá Vamos tentar ganhar aqui Tomara que dê certo, né? Combinação que eu tô usando Pra mapas gigantes Não é tão boa, na minha opinião Mas esse mapa aqui é bem de boa, hein? Vamos lá Zé, zé, salve aí, mano Rosão, ó Credo Sai fora Aí ele vai vir É difícil, é muito difícil Não sei se eu mato não, hein, galera Ele tem um pouquinho de proteção É, não matei Ele drugou vida Mas tá bom Eu não resolvi não drugar vida ali, não Contra gêmeos é meio inútil você drugar vida, né? A não ser que você tenha certeza De que tá quase matando ele Gêmeos, vocês sabem que Se você drugar vida Você restaura mil e pouco Mil e acabou Não restaura mais que isso, não Ei, mano Você tá bom? Sem proteção Sem blindagem Valeu, mano Me ajuda Sigilo aí, ó Boa, garoto Deixa eu sair Ih, esses gêmeos eu conheço, hein Brincadeira Eu tenho que drugar vida Mas eu acho que não vai dar, não Boa, boa Isso, garoto Pega aí, pega aí Salve aí, Zé Tiago Pai Salve aí Ó, tamo trazendo a bandeira deles Aí, ó Sabia que ia vir alguém aqui Vamos lá Pior que na velocidade Eu não pego, não Eu vou ter que drugar destruição Pra tentar levar alguns Pronto Deixei o cara aqui vermelhão E morreu Boa O gelo foi atrás Ih, rap Brincadeira Devolver a nossa A deles, na verdade, né? Ah, a nossa também devolvendo Então tá bom Vamos lá Opa Isso aqui eu quero Morreu na mina Vou tentar trazer a bandeira Vamos ver Pô, mas aí é minha sorte também Vou te falar, hein Só foi eu descer ali Que eu encontrei o oponente E aí, pai Quietinho aí Toma esse dano aí Vou dar o máximo de dano possível Pronto Tá quase morto Salvei Coringa Dá o ratinho Acho que é assim que fala João tá ali também Isso Drugar especial Boa Tentar devolver a nossa Devolver a nossa Vamos lá Beleza Tô tentando fazer Eu tô mais ou menos Eu não tô tão bem Mas não tô tão mal também, não Lord Fire Salvei Bike Também tá ali Bom, fizemos um ponto Aí sim Tentar manter a pressão Tentar pegar aqui na surdina Brincadeira isso aí, mano Brincadeira Caiu na mina Pelo menos isso Vou tentar Mas eu tô meio Vermelhinho aqui Bati Me ajuda Druguei especial na hora Nossa Me ajuda time Culpa do time Vocês viram Olha lá, levei Pô, mas aí Brincadeira Mas tamo ganhando Temos que manter O 1x0, né Blindagem caindo aqui Vou tentar Vamos lá Destruição Já fica vermelhão aí, amigão Carro fedendo Vou deixar uma mina Aqui Tem uma blindagem ali em cima Vou pegar Que aí eu pegando Eu tiro do meu oponente Né E ainda me fortaleço Você vai encarar mesmo, velho Eu tenho essa alteração também, mano Você vai pegar fogo igual eu O problema é que você é um zangão E eu não Então você Teoricamente morre mais rápido Mas tinha um wizard também Brincadeira, hein Vai morrer ainda Vai morrer Morreu Bom, o que eu fizer aqui Vai ser lucro Beleza Ó, a bandeira tá sozinha Acho que ele vai devolver Boa Devolveu Isso Isso aí, ó 2x0 Terminou bem Valeu Valeu pelo especial Tentar trazer mais um Pra garantir, né E aí, amigão Fica vermelhinho aí Valeu Não é isso, velho? É, né? É Pera aí Que eu vou pegar isso aqui Pra vocês não pegarem Beleza, mano? Tá meio preso ainda, não? Você vai vir me amizar, não? Vem Caiu fedendo Pronto Dá dano aí Beleza Também Acho que a gente foi até bem Né? Valeu todo mundo que tá jogando Coringa, Lord Fire Bike Tanque matador Matador Rambo GG, será? Dá tempo deles empatarem, mas Meu time tá jogando muito bem Opa, o pai soltou a gold Serei obrigado a pegar Mas não tá caindo aqui, não Ali Não Culpa do Isda Vamos ver quem vai pegar O Thiago vai pegar Quem pegou Daoratinho Pior que ele é o Isda Que me matou, né? Então não gostei, não Não gostei Boa, boa, boa Traz ela Tu vai morrer, mano Tu vai morrer Eu tive que empurrar ele pra trás Por quê? Porque Se ele continuasse andando Pra frente assim O cara ia matar Ele ia devolver de uma vez Então Eu andando Empurrando ele pra frente Ele ia morrer Só que eu teria a chance De pegar a bandeira ainda Entendeu? Não fiz por mal não Aquilo lá é estrateria mesmo Inclusive eu vou devolver Aqui pra ele Se der Você quer de volta, mano? Aqui Pega aí que é melhor Olha o cara Levando embora mesmo Vamos lá levar ele Levar esse cara chato aqui Chatão Brincadeira Vamos lá Destruição Duga vida Boa, capturou Boa, boa Morri Brincadeira Bom, fomos bem Acho que ele não foi mal não Ficamos na média ali do time Não fomos nem o melhor E nem o pior Digamos assim Então tá bem de boa Ó, passamos de nível Valeu todo mundo que jogou Mané, nóis Fomos até bem Vamos continuar aí O The Dragon Tá ali Devas Vamos continuar Vamos mais uma Ó, já foi direto Incrível Não é que seja um ponto de controle Não é E esse mapa aqui Eu não sei se eu vou me dar bem Provavelmente Tem que fazer uma troca aí No caso Tô com uma carroceria Que não é da mais rápida Que eu tenho Não é a mais rápida E a torreta Que é de curto alcance A não ser que eu jogue assim De butuca Mas vai ser difícil E aí, João Salve Se não tiver funcionando muito Eu vou e E coloco um O zangão com elétrico Porque eu acho que aqui É bem melhor E aí, amigão Vou tentar ficar vivo O máximo aqui Eu demorei um tempão Pra chegar aqui Beleza Pô, mas eu não ganhei Nenhum ponto, velho O cara se matou Não brinca, não? Ah, vou trocar, mano Vou trocar que vai ser muito difícil Eu ficar indo de lá pra cá Mó tempão Até chegar lá E vai que eu tomo tiro de longe, né? Então vamos com a combinação mais forte E Já fizeram um a zero também Tem que tentar trazer a bandeira Vamos ver Vamos lá Ei, João Salve, mano É nóis Aqui é melhor pra mim Destruição aqui Tomou um violento Boa, capturamos a deles Isso aí Tomou mais um Vou tentar levar Não sei se vai dar não Nossa, tá quase morto Boa, boa, boa Não Vou morrer, vou morrer Pega aí Vê se dá pra levar Zezé Salve aí Ih, rapaz Não vai dar não O cara tem Tá com dois lá Bom, capturamos Que beleza Então tá bom Vamos lá Deixa eu vir pra cá Ali Tomou dois mil Que isso? Ainda bem que não atirou Isso não estaria ferrado ali Tomou dois mil de novo Vamos acelerar Violento Não Brincadeira Ó, mas tamo ganhando dois a um ainda Tem que manter a vitória Furacão Gamer Salve, mano Deixa eu acelerar pra cá Opa O furacão soltou gold Aí eu pego Aí eu sou obrigado a pegar Só que eu tenho que ver Onde é que ela tá, né Pô, mas tá ali, ó Sai, Zezé Eles vão pegar se eu pular Boa Vai que pegou bonito Pronto Tomou mais um Time O time dela tá ganhando SS Salve aí, mano Eita Canala Fez a gold cair Cadê? Cadê a capivarinha? Tá ali de novo? Tem um cara parado ali É, essa aqui eu não sei Não faço ideia de onde pode estar Caiu ali no canto Talvez Essa aí não deu Furacão pegou É, foi ali, ali no cantinho Vamos lá Voltam dois minutos ainda Caiu o Fedeno 3x1 pro nosso time Caiu o Fedeno Boa, levou ali Tem um drogo de vida aqui, ó Bom, amigão Eu vou pegar, hein Foi mal aí Tu vai ficar sem um drogo de vida Foi mal aí, ó Quem é? Deixa eu ver Lego tu marido? É isso aí Foi mal, mãe Tenta pegar a bandeira de novo Vamos lá Não Brincadeira esse trovão, hein Deixa eu ver Aqui que eu fiz uma missão Pera aí Missãozinha da blindagem Beleza Vamos lá Deixa eu acelerar Tá 4x1, mano O time tá indo muito bem 1400 Acho que a gente vai ganhar Boa Foi bem rápido Vamos mais um Vamos continuar Já, já eu volto aí Bom, galera Entrei Solikansky Modo Rugby Meu time tá tomando 3x1 Vou tentar fazer alguma coisa aqui É, a Lígia não deu Mas deu um tiro violento nele Vamos ver se dá pra me defender Que ajudar o time na defesa, né Ó, ele tá vindo Ah, drogou vida É, drogou vida ali Meio que acabou com o meu ataque Vou tentar pegar uma última aqui Mas tá acabando já 4x1 Vamos ver onde ela vai cair Vai cair ali Não violento nesse cara ali Hein Brincadeira Vou morrer É Pegou de surpresa ali Não percebi aquele cara não Mas a bola tá caindo lá E não tem ninguém nela Vamos tentar Pelo menos Capturar uma Garantir uma estrelinha Não Ah, mas aí é brincadeira Deu? Pô, brincadeira Cadê o time também? Cubro do time Vocês tão vendo Parece que o time desse Tá jogando muito bem, né Enfim Acho que não vai dar pra fazer Muita coisa nessa aqui não, galera Vai capturar aqui, ó Vou dar um tiro E vou ver se mato Matei o cara de trás Acertei ele Tentar cercar ele aqui Tá, aquele ali não é Não é oponente, não Boa, o shaft levou Errei Nem jogar pra fora eu consigo Culpa do muro Vocês viram ali aquele muro Todo errado E aí Pai Salve aí, mano Ó Vou dar o outro tiro aqui só E é isso aí que eu vou ter que fazer Não tem jeito É Não deu Essa aqui realmente eu caí Mas já tava quase acabando Valeu aí, ó Mulher de malandro É nóis Acho que é isso Assassin's Creed Pikachu Bom, galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Essa aqui não teve como fazer muita coisa Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau